Então, você pode ser na outra strada. Mesa, você está com o papel de ser na outra strada. Aperte o fracão. Aperte o fracão. Aperte o fracão. E assim se lhepo narege na dasca. Tudo o almoço irá na oito onde se foi pecado meso. E agora se lhepo propira. E agora, 25 minutos. Agora, se o colácio é malo para pegar o salto e 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 o salto. O salto e o salto e o salto e o salto e o salto. O salto e o salto e o salto e o salto e o salto. e depois e depois quando tudo está fechado quando tudo está fechado agora está fechado e agora vamos fechar um pouco não sei não sei não sei agora agora vamos e agora vamos e agora vamos para a